Deus vem é poderoso, o inimigo pode tentar destruir a família, o homem que foja, tentando cortar a morte, mas Deus vem é poderoso, aonde Deus está, alguma coisa acontece. Essa música que nós vamos cantar é muito simples e muitos aqui já conhecem. Essa música que nós vamos cantar é muito simples e muitos aqui já conhecem. Eu vi a que você e esse são os bons. Eu vou pedir que você levanta suas mãos. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Diga mais uma vez, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Senhor. Oh, Deus amém. Oh, Deus amém. Senhor. Oh, Deus amém. Oh, Deus amém. Diga, poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Diga, poderoso é o Senhor Para o Senhor Diga, poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Para o Senhor Diga, poderoso é o Senhor Oh, girl, now Oh, day, oh Oh, day Oh, girl, now Oh, day, oh Oh, day, oh Oh, girl, now Oh, day, oh Oh, girl, now Oh, girl, now Oh, day, oh Yeah Oh, day, oh Oh, day, oh Oh, day, oh Amém. 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 Amém.